Vejo espíritos opacos levando almas na mão, irmão Às vezes o brilho do olhar é apagado pelo valor do cifrão Com ele no bolso o homem demonstra quem é de verdade Sem ele no bolso as vagabas somem sem maldade Ambição, egg, vaidade É munição pra cair de joelhos perante a sociedade Na viagem, irmão, não ouve, escuta a mensagem Mundo cresce nessa incoerência Enquanto você reclama, muitos querem estar no seu lugar Pare pra pensar, deixe de se lamentar Obstáculo, virão, dependente onde chegar Foco é dinheiro, ganância e poder Dependente, evolução, querem lucrar sobre você Na ideia pra bater ou algo pra desenvolver Foco é o seu destino, dependente a você Mas o embaçado é quando você para pra pensar Na sede que não cede e na seca que ainda vai ficar Dentro de si ou de cada um Nesse deserto tem um miragem enquanto vivo em jejum O copo meio vazio, nem sempre tá meio cheio Enquanto sentado no banco eu me entupro de veneno A chuva bate no teto e o vento provam com o zumbido Quase que dá pra ouvir aquelas vozes do meu ouvido As mãos vaziam e o espírito sucumbindo por tudo que acontece Minha mente pensante faz várias preces Porque tá cheia de tanta fita que padece O corpo adoece perante esse breu que nunca desaparece Eu vejo a fruta que apodrece depois que cai do pé O ser humano desistindo e o ano perde a sua fé Enquanto o mundo gira eu sempre andei a pé Pra sentir a brisa leve, felizmente o que eu vi Foi a minha raça fria como a neve Me sentia o pior, um under, volcado moringando Pensando no presente e no passado E todos que estavam ao meu lado eram aliados Mesmo assim eu respeitei Esperei chegar a minha vez Associnei, respeito é lei O homem chora assim quantas vezes chorei Pedi ao Criador que me desse sabedoria E força de gladiador Na terra da garoa não existe amor Por favor, me diz o que te traz felicidade Várias vazias no pente eu sei um homem de verdade Tu é artista, então se joga pra rua e muda alguma vida Muda alguma vida, irmão Alguma vida Uma humilde vida É foda quando o sentimento pega o ser consciente E o torna inconsciente Em meio a tanta gente Incompetente ou não Em meio a toda essa ação Abstrato ou concreto Sim ou não Essa é a questão A loucência que o afeta Preparar mais de Deus por mão Mundo louco, sombra frio Medo gela, né não? Então Irmão te espera lá fora Enquanto a chuva cai Levante, ande Não fique propício A guerra de um raio Alertamente Viver num lugar Deteriorizado Alucinado Chapado Nunca pelo lado errado Vivendo e aprendendo Assim vamos em frente Com a mente A poita Firme e forte Como uma corrente Não gelar Quando o bagulho Ficar louco Cair Saber levantar Porque a vida é sufoco O barato é louco E o processo é lento No relento Eu mato o tempo Pra ele não passar Vou livrar Ver a mar Ganhar a cabeça Fechar o coração Antes que a minha mente Enlouqueça Pedindo pra dialaciar Nos guiar Da praça pular Assim vive um bom lugar 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 Só basta quem acreditar, que essa porra um dia vai mudar Cair e levantar, sem medo de errar, quantas vezes errei Tentando acertar, não deixei me levar Lutei por um bom lugar, lutei por um bom lugar Lutamos por um bom lugar, lutamos por um bom lugar Volenta a terra 2016, versadores, tamo no jogo Reflexão, estilo Pidaira, escute mudo Sem grandeza com os elogios e nem caia com as críticas É isso aí Tchau